Um estádio lotado, todo rubro-negro, o vermelho e preto do Vitória e também do visitante atlético goianiense, que contava com o apoio de alguns poucos torcedores no Barradão. A pequena torcida que veio está acreditando e está aqui num cantinho da arquibancada do Barradão. Os jogadores do Vitória entraram em campo acompanhados da família, força extra no momento decisivo. Na escalação, uma novidade, Fernando como titular. É a grande surpresa o Fernando ser escalado. Durante o ano todo o Vitória nunca teve essa formação, uma formação inédita. O jogo mais importante do ano e também o mais tenso. Conflito entre adversários, bate-boca entre companheiros, empurra-empurra, muita discussão e o Vitória parece nervoso em campo. Na defesa, muitos vacilos. Após a bobeira de Egídio, Marcão chuta para fora. Depois da falha de Neto Coruja, Juninho bate sem ângulo e assusta o torcedor, que respira fundo. No ataque, muita precipitação, pouca precisão, como no chute de Adailton para fora. A melhor chance do primeiro tempo foi nessa cobrança de falta de Fernando, que Anderson Martins desviou para fora, com perigo. Do lado de fora, dois técnicos à beira de uma crise de rouquidão. Antônio Lopes cobra. Venha daí o gol! René Simões do Atlético elogia. Segundo tempo, o Vitória começa melhor. Aos 32 segundos, Júnior, de virada, exige de Márcio uma boa defesa. Agora, quem parece nervoso é o pessoal do Atlético. Olha a furada de Agenor. A torcida se empolga, empurra o Vitória. Júnior, de cabeça, que chance! O Vitória não aproveita seu melhor momento no jogo, e o Atlético cresce. Depois da furada incrível de Anderson Martins, Júnior dispara. E o coração do torcedor do Vitória também. Ele dribla viáfara, mas Meto Torino já salva em cima da linha. Poderia ter sido o herói do jogo, se depois da bicicleta de Ramon, Henrique cabeceasse para o gol. Ou se essa outra bola tivesse entrado. O tempo passa e a tensão aumenta. A torcida reza, chora, sente que a situação vai piorando. O Atlético assusta. Elias quase marca. Neto Coruja foi quem salvou. Outra vez. E até o Neto Coruja deu bobeira. Júnior tentou por cima. Viafra defendeu. Para o Atlético, um empate basta. Mas eles criaram as melhores oportunidades. Como nesse lance lindo de Gilson, que Marcão não aproveitou. Minutos finais. Remê Simões olha o relógio. O Atlético tenta ganhar tempo. Faz cera. E o Vitória até faz o gol. Emulado pelo árbitro. É o suen que puxa o Elton Felipe. O árbitro ergue quatro dedos. Quatro minutos para o Vitória buscar a salvação. Salvação que não vem. Lágrimas nas arquibancadas e no gramado. Hora de encontrar explicações e pensar no futuro. Em 2011, na segunda divisão. A vida é assim. Agora é levantar a poeira, tirar os cacos. Valeu, pessoal. Quem ficar o ano que vem, como eu falei, é se dedicar, se doar. Porque o Vitória não merece isso. O Vitória é o time de tradição. A torcida dessa aí não merece. A gente perdeu a chance de ficar na primeira divisão dentro de casa. Não tem palavra nesse momento. Mas agora é levantar a cabeça e pensar em 2011 para a gente subir a primeira divisão de novo. Não tem dinheiro no mundo que me faça sair agora do Vitória. Vou fazer o humanamente possível o que está no alcance para deixar a Vitória onde eu encontrei. Não tem dinheiro no mundo que me faça sair agora do Vitória.